A Escola Secundária Geral Técnico Vocacional Redlaco enfrenta problema menos professor na lei de equipamento prática. Diretor da Escola Ensino Secundário Técnico Vocacional Redlaco, José Gonçalves, Xatóquia, está onde? Afinhe a visita à Rússia, secretário de Estado, Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional, segunda-semana. José Gonçalves, Xatéten, durante a Escola Refer enfrenta problema menos professor do Departamento Ubalo equipamento prático e lei na mão de falta imobiliário escolar. Mas que o diretor se sente atuou na pedido do Ministério da Educação a sua busca solução, mas eu vejo agora a resposta. Oirá se sente, mas eu venho a receber a ela com a minha menos professores. A仕事 não se não, mas não se não, agora não foi a responsabilidade do meu Diretor. Então, a colega, a Vátia, o Gleno, agora não foi a responsabilidade do meu Diretor. Segundo, nós estamos a minha sala, a sala, a sustentável para o departamento Tolo, o departamento de contabilidade e comércio e no turismo. Então, nós temos a sala nende, nós temos a sala de professores, então nós temos a sala de 5. A sala de 5, nós dividimos em sala de 2, e nós temos a sala de 4 de setembro de 4 de setembro. Terceiro, a sala de prática de estudantes, nós temos o ensinamento de qualidade, e nós temos a sala de prática, nós temos a sala de prática durante o tempo. Então, na minha prática, nós temos a sala de professores, então, nós temos a sala de prática para os computadores, então, nós temos a sala de prática durante o tempo. Terceiro, equipamentos, nós temos o nosso printer. Durante o printer, na rua D, na rua, nós ainda nos oferecemos mais artes, nós ainda fazemos artes a melhorar a educação, mas agora é o dia 4 de setembro. Então, na minha printer, eu tenho a sala de prática. o curso no estudantes do curso e os professores do curso estivessem e cada um de vocês também ame mas é com a sociedade eu e agora quando eu cheguei até o curso e não tenho o curso o curso o curso o curso eu empresto o curso em torno o curso O resultado, lá em Miami, foram bem-vindos para que a gente sejam garantidos. A gente devem garantir. Não temos a preparação do exame atualizado, o exame nacional atualizado, mas o exame atualizado para que a gente se realizasse. Aqui é o mesmo caminho. Atamba preocupação de diretores com o ensino, secundário técnico e vocacional em Red Laco, secretário de Estado do Ensino, secundário geral no ensino técnico e vocacional em TETEN. Problema professor, Ministério da Educação, se há o recrutamento, a tu coloca a escola esteve-se. Sim. Durante o processo de ensino e aprendizagem, sair da maxeria, será lá e lá. É sucesso. Durante o processo de ensino e aprendizagem, lá o dia, mas que é dificuldade de ver. A escola é a mesma que é professor, tem que manter calma e tudo. Quando depois, o Ministério tinha plano, é um programa para a gente ter o recrutamento do professor de lio, técnico e vocacional, vai área produtiva, assim. Não tem uma preocupação do professor, sérgeniano, diretor de escola. Também não tem uma etiqueta de escola, porque as condições escolas, nem são só, até a semana, e da rua, tem a semana. A Escola Ensino Secundário Técnico Vocacional Railaco e a Departamento Tolumacanesan Contabilidade e Comércio no Turismo no IA Estudante Amuto Atos Ida Ritunulo Resenualo O Professor Nen Sanolo Lamberto da Silva, Xiamen